E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal Que Deus abençoe a todos, um forte abraço Hoje aqui na cidade de Frei Miguelinho Precisamente aqui no curral do Seu Lala Seu Lala com uma garrotada especial, pessoal Benza a Deus, esse já aqui, graças a Deus O cidadão já acabou de adquirir aqui Comprou, bateu o martelo, como se diz Agora tá levando 5 capas de revista pra casa Né, Seu Lala? 6 Isso, 6, benza a Deus, pessoal Pensa numa torama boa, boa de qualidade O gado aqui do Seu Lala Tem mais ainda fora aí, Seu Lala? Tem mais ali também, pessoal Daqui a pouco eu vou filmar Seu Lala vai separar esses aqui logo Pensa numa bezerrada boa Toda terça-feira Seu Lala tá aqui em Frei Miguelinho Sempre no curral dele aqui com uma garrotada boa Especial, como vocês podem ver aqui, pessoal Esse aqui, graças a Deus, o cidadão já bateu o martelo Vai levando 6 capas de revista pra casa Olha a largura, pessoal, dos bezerra A traseira, já um gado já, graúdo já Com bezerrada boa Pensa numa garrotada eixa, eixa Toda terça-feira aqui em Frei Miguelinho Toda sábado lá em Vertentes Esse é uma torama boa, pessoal A garrotada boa aqui já com Ok, 12 arrobas, né? Bezerrada já grau daqui com as 12 arrobas O cidadão acabou de adquirir Bateu o martelo aqui, graças a Deus Lembrando, pessoal, que o Seu Lala tem contato Se você quiser adquirir uma bezerrada seu Lala É 94 27 60 49 94 27 60 49, tá certo? Toda terça-feira aqui em Frei Miguelinho No centro da cidade, localizado aqui ao lado da Igreja Matriz de São José Ao lado da Feira Livre aqui no centro da cidade de Frei Miguelinho Ele tem uma garrotada boa e especial Pô, de verdade Bom, né, pessoal? Os bezerros Essa é uma bezerrada boa Alinhada Bezerrada comprida, grossa, né, pessoal? Já A garrotada dessa final do ano é tudo todo, a Deus querer Comendo o inverno, né, pessoal? Bezerrada boa, boa de verdade Esse Olala tem mais aqui, viu? Esse Olala tá com um bocado aqui Só tem esse não Esse aqui ele acabou de vender Mas tem mais aqui pra vocês aqui, ó Interessou? Passa um zap aí pra Seu Lala Noventa e quatro, vinte e sete Sessenta, quarenta e nove Você quer adquirir uma garrotada graúda especial aí Pra soltar agora, pessoal Pro pasto aí Pensa a Deus, ó Olha esse roxo Que coisa linda Tem dois roxos aqui, ó Estão de lado ali pra gente Os que estão ferrados ali com um A e um L Não sei se dá pra visualizar aí Os dois roxos Pensa a Deus Que dois garrotão graúdo Bom de verdade Barrotada eixa Eixa de luxo, pessoal Tem todo tamanho preço esse celular lá aqui Bom de verdade A gente terminou de conversar com o cliente ali Pra gente conversar direitinho Aqui, beleza? Prochando o gado pra vocês aqui Que é especial Boa, boa de lixo Boa de verdade Ó, pessoal Separou pro cliente aqui Graças a Deus O cliente vai muito bem satisfeito Deus abençoe aí o comprador O gado é bom Bom de verdade Mandar um alô aí, pessoal Pessoal de Vitória de Santantão Amigo Marcelo Não perde um vídeo aí do canal Ele que sempre assiste todos os vídeos aí Valeu, Marcelo A todos vocês É de Vitória de Santantão Forte abraço Mandar um abraço aí, meu amigo O pré do bode Aí, vertentes do Lério Não é isso, minha joia? Valeu, minha joia Forte abraço Obrigado também Não perde um vídeo do canal O amigo Nenê aí do Junco Junto com a sua esposa Muito obrigado também Sempre assistindo a gente aí E a todos vocês, né? De A a Z Se sintam abraçados Agradeço o carinho A atenção de todos vocês A paciência também Sei que às vezes a gente se enrola Se atrapalha Mas faz parte, né? Acontece E é perfeito, não é verdade? E a garrotada é eixa Eixa de luxo, pessoal Que bizarrada a capa de revista O celular está com uma garrotada especial O preço e qualidade ele tem aqui Garrotada boa, boa Tem garrota aqui de 2, 2,300 2,200 2,500 Todo preço ele tem gado aqui Tá certo, pessoal? Boa de verdade o gado dele Eixa de luxo Tem dois roxos aqui Beleza de Deus Que eu estou especial, viu? Olha o garrote mocho ali O roxinho Dois garrotes roxos Diferenciados aqui no cercado Fora os brancos também Muito bom Olha, pessoal Bezerro roxo Bom Eles tudinho, né? Mas tem um que a gente se agrada, né? Ficou o outro lá É a pareia desse roxo também aqui Muito bom Garrotada grauda Boa de verão O celular está separando ali Uns mistiços, né? Uns cruzados Para deixar só o nelore De um lado só, né? O lote só Lá vem mais aqui, ó Cerrada passando aqui na frente Para vocês estarem visualizando aí, pessoal Garrotada eixa Eixa de luxo, viu? Para quem quiser comprar um lote bom Garrotada já com as 12 arrobas para frente Com caixa para 15 Esse é o gado, viu, pessoal? Garrotada boa Não é propaganda, não É aqui como se diz Para quem gosta de criar Para quem gosta do que é bom A deusqueria aí Quiser ter prosperidade para frente Pense numa sota boa É um gado topado de luxo, viu? É um gado especial Sem defeito Gado aqui da região mesmo Eixa, eixa Comprando, ligando aí Mandando um zap para celular Ele já entrega Combina direitinho aqui Eu venho aqui para a Freia Miguelinho Não é? Garrotada eixa Boa, diferenciada, pessoal E aqui, pessoal Filmando aqui Eles separando o gado aqui Para vocês aqui O cidadão está separando uns aqui Está separando uns garrotos aqui Para eles Se Deus quiser, vai dar tudo certo Aqui O que é bom Vendo ligeiro Como se diz, né, pessoal? Ele vai para o conto Errada boa Boa de verdade, pessoal O gado O que é bom Vendo ligeiro Passou outro graúdo também Boa Boa de verdade, pessoal Isso aí Um abraço ao professor Salgadinho que acompanha a gente Um amigo eu Desvasconcelos Também sempre acompanhando a gente Pessoal aí de Toritama Meu amigo Alain Não perde um vídeo do canal Seu Dedé Mototaxi Também aí Que é da Samambaia Não perde um vídeo do canal Trabalhar em Toritama, né Pessoal de Santa Cruz Ontem marquei presença Lá na Feira de Animais de Santa Cruz Bastante gado também, pessoal Miserrada boa Primeira também lá Bastante caprinos e ovinos E é isso aí Primeira Toda terça-feira Aqui em Freio Miguelinho Você encontra nesse estilo, viu Seu Lala tem uma agarrotada boa Especial Falou? Na praça ali também Tem um pessoal Vendendo caprinos Vou dar uma passadinha lá Ver se os meninos Estão com lá Uns bordinhos Para mostrar para vocês Tá certo? Acho que seu pastel Disse que falou Surubim Seixa Que ia vir hoje Vou dar uma passadinha ali Para ver, tá certo? É mesmo no centro da cidade Aqui em Freio Miguelinho Chegou aqui no centro da cidade Você deu um curral do seu Lala Toda terça-feira A partir das 5 Até as 10 11 horas da manhã Ele está por aqui Beleza, pessoal? Só coisa boa Manda um alô novamente A todos vocês Obrigado Se inscrevendo E o preço do gado é bom Tem gado aqui De 2,200 2,500 Todo preço ele tem aqui Tá certo? Sempre tem um maior, né pessoal? Tem um menor Aí é para conversar, né? Manda um oi aí para seu Lala Se quiser combinar Vim uma terça-feira aqui Pergunta qual é o gado que ele está Ele desenrola Manda foto Manda um vídeo Não é isso, pessoal? Aqui ele tem uma torama graúda, viu? Aqui ele tem 2,300 2,400 2,500 Veito que eu já falei para vocês Tudo nessa casa Tem uns maiores também Que é mais uma coisinha, né? Tem uns mistiços aqui também, pessoal Que tem mais em conta também Tem garrota aqui de 2 2,100 E assim vai Hoje é só uma garrotada graúda, viu? O anu curral aqui Ele falou para mim Que tem de 2 mil Aqui também no meu Acho que deve ser aquele lavrado E outro menorzinho Que está aqui do lado, né? Esse aqui já é um garrota aqui De 2,500 E assim vai Todo preço ele tem Preço e qualidade É com seu Lala Beleza, pessoal? Só é mandar um oi Combinar E ir para o negócio Na verdade sempre tem um choro E tem a conversa Tem que ter, né? É isso aí Só o ouro Boa, boa de luxo Beza de Deus Olha o bezerro aqui Bizerro bom, pessoal Seu Lala, graças a Deus Já vendeu outro molhinho aqui de novo Pessoal chegando no curral Tem bom, né, pessoal? Pessoal compra Tendo bom e preço bom O pessoal vai levando aqui Graças a Deus Já separou mais quatro ali Agora para o cidadão Está com esses aqui E seu Lala está conversando Com outro rapaz ali Vê se vende também Se Deus quiser Bezerra é boa O que é bom vende rápido O que vende bom é ligeiro O que é bom vende ligeiro, né, seu Lala? Corra lá Que ele vai atender outro cliente Já ali Seu Lala está no corre-corra aqui O pessoal um chama para lá Um chama para cá Graças a Deus Só coisa boa É isso aí, pessoal Deixa eu ir ali no centrozinho Ver se o pessoal está com os burreguinhos Vem para cá, beleza? Cabra e boda também tem para vender Aqui na cidade de Frei Miguelinho Só o ouro Né, vaqueiro? Desse jeito Desse jeito Separar o gado O vaqueiro está aí, viu? O vaqueiro está aí, olha O vaqueiro é uma fera É desenrolado, né, seu Xox? É desenrolado, é E seu Xox também não é vaqueiro, não? Nada Eu deixei a vaga para ele agora O que é isso, seu Xox? Feu um vaqueiro nele, foi? O que é isso, seu Xox? Você é uma fera Deixa ele no centro ali O seu Lala é um corre-corre Vai para lá, vem para cá É o culpado Só é ligar 94 Manda um oi aí para seu Lala, pessoal Toda terça ele tem gado bom aqui De velhado, tá vendo? Graças a Deus, verdade Já separou uns, mas ainda tem Coisa boa Nesse padrão, né, seu Lala? Muito bem Bezerrada graúda, pessoal Todo preço ele tem aqui Todo preço e qualidade ele tem É R$2,500, R$2,400, R$2,200, R$2,600 Todo tamanho ele tem aqui o preço, velho Só é conversar e ir para o preço Bezerra o bom, bom, grosso Cadê o meu amor? Alô, seu Lala Vou ali na rua Os mais mandou uma lembrança, viu? Os mais disse que tem 10 bezerrinhos Para você comprar ele lá É gente cara Olha, pessoal Deixa eu ir no centro aqui Tem os nossos amigos aqui Da Batedouro Morotó Daqui a pouco eu chego aqui Converso com ele Galinhas vivas e abatidas Aqui fica o movimento Aqui ao lado da feira Da cidade, né, pessoal? E aqui fica o centro na pracinha O menino traz bode e carneiro Para vender aqui também Deixa eu ver como é que está O movimento aqui Seu pastel está por ali Que eu estou vendo ele Tem uns porquinhos também Para vender ali Deixa eu mostrar para vocês Aqui também, tá certo? Deixa eu já agradeço A todos vocês que acompanham o canal Deus abençoe a todos Forte abraço Obrigado novamente aí Pelo carinho Pela oportunidade De estar entrando aí Nas suas residências Ou no seu aparelho celular Mostrando e divulgando as feiras Valeu? Salve! Olha, pessoal, aqui Seu pastel aqui Tem umas cabrinhas boas Para vender aqui Tem cabra cabrito, né? Tem cabra, tem cabrito Tem marran de cabra Marran de cabra Todo jeito ele tem aqui, pessoal A partir de 200 no curral ele tem Aí vai conversar Vai para o choro Tem as maiores de 250 A partir de 200 Tem um choro, né, seu pastel? Hoje ele trouxe o filho Para dar uma ajudada na feira Não foi, minha joia? Foi Tem mal o cidadão aí Comendo um pastelzinho Vê se escapa, né? É o certo Vamos trabalhar, né, seu pastel? Olha o cliente aqui Comprar coisa boa aqui, pessoal Senhor Mande Pimenta do Tampou Pimenta do Tampou Pimenta do Tampou Certo Tampou é o que? Surubim ou vertente do Lério? Surubim Muito bem Ou é vertente, sei lá Diga Irmã dele é vida Não, irmã dele Pessoal, é vertente do Lério, né? É, vertente do Lério Cidambou é da terra de Gera Cidambou, da terra de Gera É isso aí Vai para o vertente do Lério Tá certo, seu pastel, na hora É o Pimenta do Tampou É o preparado das meninas E é? Seu pastel também, né? Eu não Não vai aqui 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 E é seu pastel comendo pastel Agora deu certo, vê isso Não, aqui é irmão de Cochinha Muito bem Irmão de Cochinha É, irmão de Cochinha É seu pastel comendo pastel E filmando na filmagem O amigo Marcel, na hora O que é bom O que é bom A gente agradece Graças a Deus Primeiramente a saúde, né? Pedindo a Deus É verdade, seu pastel Na hora E as criações dele é boa, pessoal Por causa de cabrinha boa Aqui pra vender Tem duzentos, cento e vinte Cento e cinquenta Todo preço ele tem aqui Você vai ir pra feira E conversar com ele Pronto, tá mandado o alô Ele vai assistir Vai ficar feliz, né? Aí você manda o alô Dia assim Tá mandado Tá já mandando aqui ao vivo O senhor tá falando E tá saindo aqui já Tá na hora O machado só assiste Ele assiste lá também Valeu, seu Pimenta Seu pastel tá mandando Um alô pra você aí, viu? Na hora É um boda, seu pastel aqui? É um bodinho boé Um bodinho boé aqui Ele tá com sono, bichinho É meu sangue, né? É o Chiquinho Meu nome? Chiquinho Chiquinho Ó, pessoal Seu Pachão tá com um chiquinho Pra vender aqui, ó Namorador chiquinho É, namorador das cabras A conversa dele é de quanto, seu Pachão? Quinhentos e cinquenta Quinhentos e cinquenta Nessa base, né? É verdade Se brincar já tem um chorinho do café, né? Tem um chorinho do café ainda Um bodinho gaúdo, pessoal Ele, ó Usado meu sangue boé Valeu, seu Pachão Deus abençoe Obrigado Bom lanche aí pro senhor Tô atrapalhando aqui Isso aí com medo É bonito, bonito É o cruzado, né? É Ele é meu sangue, né? Boé com a gnubiana Aureana comprida É Bichinho bom de verdade aqui Cadê o Pital? Apareceu por aí, não? Já vim aqui Já vim aqui Foi embora trabalhar Muito bem Valeu, seu Pachão Boa sorte Deus abençoe E aqui em Frei Miguelinho Tem coisa boa Olha os boyzinhos ali O boyzinho tá brincando com as cabras Pergunta aí Manda ele perguntar De cento e cinquenta Cento e cinquenta Olha, o menino botou cento e cinquenta Tem porco pra vender também Em Frei Miguelinho Isso aí pra Frei Miguelinho Tem coisa boa, pessoal Só ouro Obrigado, valeu pela atenção Deus abençoe a todos Forte abraço Só coisa boa, beleza, pessoal? Olha o garotinho aqui Vendendo porco aqui, ó Opa, tá com medo, boyzinho? Começou Ele quer mais não Comprar o porco aqui, não Cadê, boyzinho? Quanto é o porco? Cento e cinquenta Cento e cinquenta Ele comprou, diga Tira-me uma venda Cento e cinquenta Não é seu nome, hein? Enzo Vaquerinho, né? Enzo Vaquerinho Ele tá com vergonha Enzo Vaquerinho Vendendo porco aqui, ó Cento e cinquenta Porquinho, né Enzo? Enzo tá com vergonha Valeu, minha jovem Na hora Manda um alô aí Pra Welter Na hora, manda um Sítio Capoeira Dumbi Na hora, minha jovem O Welter É charar do meu irmão Na hora, minha jovem Falou vocês aí Obrigado aí pela atenção Tchau, boyzinho Tchau Na hora, obrigado Valeu Tchau Ele tá com vergonha Ele gostou da cabra Tchau Tchau, obrigado, viu? Enzo Vaquerinho É Muito bem Desenrolado Graças a Deus Ó, pessoal Eu ia finalizar o vídeo Mas tinha antes que vim aqui Falar com uma amiga aqui Do abatedouro Morotó Que vende galinha de qualidade Aqui em Frê Miguelinho Entrega pra toda a região Vivos e abatidas Preço bom e qualidade Entendeu, Dona Maria? Confirmado? Com certeza Pode comprar ele Que é coisa boa Coisa boa Muito bem Graças a Deus Vem ver, meu jovem Deixa o contato Pro povo comprar coisa boa aí 9 7107 48 9 7107 48 Muito velho Galinha boa Vive a batida Trigando toda a região Na hora, minha jovem Aí tá certo É desenrolado Olha aí, pessoal Galinha boa Graúda de qualidade Ele tem aqui Boa e com preço Olha o raquete ali também Bora, raquete Primeira Valeu, minha jovem Vamos cuidar na luta Valeu Valeu